Bora ganhar dinheiro, gurizada, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante. Hoje então, quarta-feira, 13 de agosto, gurizada, ontem os mercados no mundo sentiram um pouco de temor a respeito daquela visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos lá em Itaí. É mesmo pra nós aqui como se fosse o presidente da Câmara de Deputados, tá? Ela é a terceira pessoa na linha sucessória dos Estados Unidos, né? Tem o presidente, tem o vice-presidente e tem a Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara, certo? Essa visita a Taiwa tinha sido avisada já pelos chineses, já tinham avisado que não queria envolvimento nos Estados Unidos porque para a China é muito interessante ter Taiwa. Taiwa, na verdade, é uma independente, tá? Ela é uma província da China, certo? Só pra explicar aqui rapidamente, a Taiwa tá se movimentando para ser independente, mas ainda não é, a China não considera a Taiwa independente. E Taiwa, para os Estados Unidos, ela é muito importante porque a maioria dos chips, se não me engano, 90% dos chips que hoje estão nos Estados Unidos são feitas em Taiwa. Então, Taiwa é muito importante para os Estados Unidos e os Estados Unidos. Então, tá nessa briguinha com a China. Não, mas é uma briga que não se fala muito, sabe? Não é uma... é algo meio que... é uma briga geopolítica, vamos dizer assim, tá? Mas o que acontece? Então, essa visita ontem deixou um nervosismo no ar pela visita, por ela estar lá em solo na capital de Taiwa, falando com a presidente de Taiwa. Isso deu um certo clima tenso no mercado financeiro. A gente sentiu um pouco, certo? Mas ela já falou com a presidente lá, já embarcou para continuar a sua viagem, que eu agora não sei para onde é que ela vai. Mas como ela saiu de lá, hoje os mercados já estão mais tranquilos, porque não aconteceu nada, tá? Foi uma visita, mas a China ficou bem irritada, não gostou da visita e tem todo esse climão no ar aí, tá? Então, vamos ficar atentos, tá? Mas ela já saiu lá de Taiwa, então tá? Agora tá tudo mais tranquilo. Mas eu só explicando, eu dei uma explicação por quê, por quê Taiwa é tão importante para os Estados Unidos e por que a presidente da Câmara lá dos representantes dos Estados Unidos, por que que ela abraçou essa bronca e foi lá, assumiu um compromisso com Taiwa, dizendo que os Estados Unidos estão com eles, tá? Então, vamos lá. O que temos hoje? Temos o Trio Norte-Americano subindo ali em torno de 0,5%, tá? Como a gente está vendo aqui, a Europa também subindo, subindo um pouquinho ali, ó. E lá na Ásia fechou mista, né? Alguns países positivos, outros negativos, tá? O que a gente vê aqui nas commodities? Petróleo levemente em alta e minério de ferro cair um pouquinho, tá? Tá vindo de uma alta bem forte nos últimos dias. O que mais que temos aqui? S&P VIX caindo um pouquinho, certo? Temos índice do dólar levemente negativo, certo? Nosso termômetro aqui nos mostra um pouco mais de neutralidade, tá? De neutro para negativo, a tendência do dólar hoje. Já mostro quais são os indicadores que teremos hoje, né? Mas a gente vê que realmente o dólar, como ontem teve muita busca por segurança, por causa dessa visita da Pelosi, hoje provavelmente eles estão devolvendo um pouco dessa segurança, né? Não tem tanto temor. Então, o dólar já não é mais o ativo que o pessoal está procurando. Ontem subiu o ouro também, hoje está caindo. Então, né? Hoje não tem essa busca por segurança mais, já que parece que as coisas estão um pouco mais tranquilas, tá? Hoje também temos aqui de indicador, vamos ver. Deixa eu ver se eu estou no dia de hoje aqui. No dia de hoje. O que temos aqui? Tranquilo. Hoje tem decisão de juros aqui no Brasil, tá, gurizada? Mas é depois que fecha o pregão, então nós vamos nos preocupar com isso. 11 horas, 11 horas PMI, estoque de petróleo, tá? 11,5. E a decisão do taxa de juros aqui no Brasil, já deve estar precificado, tá, gurizada? Já deve estar precificado isso aí. Aqui é 13,75, tá? Deve subir 0,5. 0,5% de alta, deve ter. Mas é depois que a gente já não está mais operando, então está tranquilo, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico aqui, só para a gente ver como é que ficou o dia de ontem, então. Essa aqui é a alta do índice. O índice de ontem fechou 1,38. Deixa eu dar uma olhadinha em tempos gráficos menores. Parece que o índice fechou na máxima, né? Fechou na máxima do dia. Esse 104,250, que eu acho que foi onde que fechou a máxima, é um ponto de resistência, né? Aquele pontinho que eu passei para vocês ontem, que segurou. Depois, para cima, nós temos 105, 140. No diário aqui a gente consegue ver um pouquinho melhor o que temos ali para cima. O gap, o gap não foi fechado ainda. É, o 105, 140 é o gap. Então, é esse gap aqui que precisa ser fechado. Depois nós temos essa máxima. Eu imaginava que o dólar até faria, o índice, eu faria uma correção um pouquinho maior aqui para poder nos dar um... Porque aqui é só uma pernada, né? Essa pernada aqui, ó. Teve uma pernada de alta, tá? A gente precisa de uma correção para poder fazer um pullback nessa região aqui, né? A gente está só subindo, só subindo, só subindo. Mas ainda não está sobrecomprado pelo IFR, tá? Não está estourando. Esse fechamento em máxima aqui, eu sempre digo que eu não gosto, tá? Mas como a gente vê... Que não... Até não dá tanto sinal, assim, de que o troço vai continuar estourando, tá? Mas ou ele deixa esse gap para trás aqui e abre já com gap de alta, ou ele vai fazer uma correção. O mais provável, o mais provável é que ele não abra com gap de alta. Que ele continue fazendo uma certa correção para depois subir. Porém, o cenário mundial não me dá essa ideia. Entende? Não me dá essa ideia. O cenário mundial me sugere que esse índice pode abrir já com gap de alta. E aí que está o problema. Então, é muita cautela na abertura. Vamos esperar o mercado abrir no índice, né? Para ver depois o que vai fazer, tá? Vamos se envolver nessas loucuradas aí de abertura no índice. E no dólar? No dólar tem... No dólar também ele tem... Ele está em uma região muito boa, tanto para comprar quanto para vender, tá? Tu pode comprar sempre de banco central, tu pode vender porque ele pode estar numa tendência de queda. Então, qualquer sinal que ele te der é top. Agora é o seguinte, se eu pegar e entender que isso aqui é uma pernada, isso aqui é uma pernada no diário, 50% ele corrigiu. Certo? Top, né? Beleza? Só que aí eu tenho que projetar que esse dólar vai romper máxima novamente. Não tem arrego, ele tem que subir, tem que subir batido e tem pontos muito interessantes de resistência no caminho, tá? Ou eu posso também entender que isso aqui é uma pernada de baixa. E que ele pode corrigir 50%, que fica ali em torno dos 5,385. E aí ele pode me dar um pivô de queda aqui e cair, tá? Pode acontecer as duas coisas. Então, qualquer coisa dentro do dólar, entre compra e venda, para mim está top. Ele está numa região muito boa, tanto para comprar quanto para vender. E hoje o cenário que ele me dá mais interessante, como ele subiu forte ontem, fechou próximo das máximas, o cenário mundial me mostra que ele vai nos dar mais chances de venda hoje do que de compra. Mas isso aí tudo depois da abertura que a gente vai ver. Por enquanto é isso. Certo então, um bom dia para vocês, ótimos ganhos e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.